Tem 25 marcas aqui dentro, se eu souber que a senhora está mó como nada Tá pra senhora, viu? Por favor, viu? Por favor, para com isso Eu não sei, olha nos meus olhos Rafael Como é seu nome, menino do olho azul? Ufa, carnice Pega o seu Instagram e me siga agora, que você não me segue Agora, é Pode fazer isso? Seu pedido é ósseo Por favor O seguidor a mais, bem-vindo, querido Fui observar isso Você vê, começou quase escorpiando, né? Seguiu Bem-vindo à casa É o seu passo pra ficar Amém O que foi que minha filha anda tão cabisbaixo, hein? O que é que tá acontecendo? Fique bem, meu amor Entendeu? Tudo vai ficar bem, tudo vai passar Não precisa fazer nada Pode ficar no seu cantinho, quietinho Conversando com o pessoal Curtindo a vibe Entendeu? Não precisa forçar o bolo nem nada Porque quando a gente tá com a cabecinha mais ou menos Não precisa Só de estar aqui Entendeu? Fique tranquilo Não fique achando que eu quero que você fique fazendo graça Não, não precisa não Por isso que eu chamei você pra vir pra cá Você ficar de boa Comendo, tomando uma cervejinha Entendeu? Fazendo um bolinho E quem puder fazer Sabe? Vai ficar tudo bem Você é muito talentoso Sabe disso? É tudo no tempo de Deus Deixa eu botar coisa na cabeça Entendeu? Você é muito talentoso, menino Problema todo mundo tem Entendeu? Vai superar, vai passar Vem ser aqui que você tem um monte de amigos Que gostam de você Que tá aqui pra te ajudar Tá precisando de dinheiro? De dinheiro? Sim Dinheiro, dinheiro É isso É isso que tá retormentando Várias, vários problemas Vai ser Pra que eu passei de vestir mesmo Não, enfim Você tá aqui pra você fazer o que você quiser Entendeu? A gente gosta de você gratuitamente Viu? E desabafe também Não tem problema não Eu sei Eu dou o seu tempo Viu? Divirta-se Converse com as pessoas Viu, meu filho? Você não se troze, querida Entendeu? Até porque você é uma rainha Você nasceu pra brilhar Você sabe disso Pega essa coroa e sustenta a cabeça Entendeu? Vai dar sua coroa gratuito O povo aí é Não pode, querida Quando Deus dá uma coroa a gente A gente tem que deixar ela na cabeça Não pode nem botar na mesinha de cabeceira E se não vem as ladras e pega Você sabe disso No seu tempo Entendeu? Eu tô amando você calminha hoje Eu não tô calminha na dia Tá calminha sim Bloqueia aí a do Instagram e do WhatsApp Porque eu boto ela pra mim no meu quarto Ela grava a casa dos bocudos Ela falou as bocudos Não tá dando valor a eu Chorei com a régua dela Hoje o cordo da capa dela Botei ela Meu amor Você tem que entender Você é possessiva com pessoas Que não são suas, querida Você precisa entender isso Mas sabe Quem é esse caiar lá Eu não é desbancuda Não é valor a desbancuda Eu não Você é o que dela? Fã dela, né? Desbancuda Meu amor Já mandei Já mandei Se ela não tirar Eu pego a mala dela Já vim Tu corta as bocudas Olha E pib com ela Com o piquete Se você quiser com ela Menina do céu Como você Menina como você É obcecada Pelas pessoas Você falta de oração Minha Vai orar De oração não Porque eu tô falando Eu tô falando Pelo Suba agora E vai trocar Esse baby doll Pavoroso Vai Vai botar uma roupa Você é um macho Você é um macho Por isso que você é cancelada Viu? Vigida Você é uma zé ninguém Você é um megaleto Você bloqueou E ela Você é uma alça Com todos os filhos Por isso que você perde segredores Ninguém gosta de você As pessoas é cansada Desse seu jeito Não fugido Você se vai de todos Não tem nada Caiu sua boca Mocura Você é um macho Pararado Já disse Ela pra parar Com essa obsessão Em cima das pessoas Que ela não é dona De ninguém Inclusive você olhar No espelho Na sua casa Não tem espelho não Mas quem eu vou pegar Era eu Quem era falha Era eu Caiu sua boca Imudo é você Você beija o fome Você beija o fome Peraí Que ele é de português É português Calma Calma Deixa eu entender Deixa eu entender Ela não sabe O que aconteceu Nunca Gage não Você é safada Você é mal carato Isso é Eu sou Da Emelie Eu sou Da Emelie Você é falsa Você fala o mal Da Emelie Cala a boca Falsa Você Safada Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Sai Você é safada Você é safada Vanessa Viu Sua nojeita Sai Vaga a bunda Vaga a bunda Você fica a bunda Sua suja Viu Megaleta Desgraçado Não bateu no gumbu não Viu Não bateu no gumbu não Eu lhe dou um pão pro saco aqui Viu Você aguenta um soco nessa sua cara Cala a sua boca macho Rosto de caxanha Viu Viu Sua fé E é imunda Imunda é você Uma bruxa Você veja o pône Você veja o pône Você veja o pône Megaleto Megaleto Pilantra Malcarata Cobra Surucupu Carabeixo do mangue Solte Cala a boca Sai Solte o bugu Carabeixo do mangue A energia desse sacão Até explodiu aqui o negócio Como é que pode Diga Menina Bota a sal Para arrepender Micro-ondas Micro-ondas Explodiu Vai 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 Sai daqui Sai daqui Vai tomar seus remédios Vai Que bom Menina O negócio Fudeu Quem foi Gugu Que foi Que foi A Vanessa Foi Bateu a testa Foi O que foi Vanessa Hoje não é o dia dela não Da bichinha O que foi Vão Bateu a testa Eita bateu a testa Olha 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 Maia Maia Saia do meio Dessas pessoas Saia Saia Sai Meu Deus, para essa dúvida que eu estou no desenho do Pokémon. Vai, mãe, vai. Meu Deus, é muita gente maluca. É o que eu não lembro.